Água parada é do que eles mais gostam. O ciclo do mosquito é rápido, ele pode colocar até 1.500 ovos. E geralmente nas residências, quando a gente faz a visita, a gente encontra muito em vasos de planta, em ralos, locais que tem piscina também. Para evitar que o mosquito se reproduza, profissionais da saúde passam todos os dias de casa em casa. Com a pandemia do novo coronavírus, essa missão ficou mais complicada. É que a maioria dos moradores nega a entrada dos agentes, por causa do isolamento social. A gente pede para que os munícipes de Lucas do Rio Verde abrem a porta da tua casa, recebem bem os nossos agentes de endemias, porque eles são amigos da comunidade. Com as mãos higienizadas e com máscara, os agentes fizeram nesta quinta-feira uma ação no Parque das Emas, que é um dos bairros mais afetados pelo mosquito Aedes. Para conscientizar a população, que nós temos que nos prevenir das doenças causadas pelo mosquito da dengue. Então, vamos lá.